Meu irmão! E aí? E aí? Eu fui igual a brincadeira. Estou até presa. Meu Deus! Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, sua Dani? Você é Dani, né? Tudo bem? Mano, falaram que você é uma figura, que você é tipo o ícone dessa casa. Cheleca, cheleca! Olha a Larissinha, tá feliz. E aí, mano, tranquilo? Prazer. Quem tu és, mano? Matheus, parceiro do EI. Matheus, parceiro do EI, caralho. Como é que ele tá lá? Mano, já dei vários beijos no RR, mano. Gente boa pra caralho. Pureza total. Falou que tu é a mesma coisa. E aí? Lari, né? A própria. E aí, linda? Que bem? Pô, dá uma reina no beijo que você me mandou e, pô, trouxe um negocinho pra ti também. E aí? Pô! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Prazer. Eu ouvi muito falar de você. Eu também. Eu tava muito ansioso pra te conhecer, cara. Gostadão. Você tá bem? Tô bem, e você? Eu também tô bem. Cheguei na Casa Solar muito bem recebido, mais pelas garotas do que pelos caras. Quando eu entrei, não tinha nenhum deles ali na sala, né? Mas a Pan tava ali, me recebeu de braços abertos. A Thaís, a Dani. Todas elas me acolheram muito bem. Mais outra vez, né? Com ela hoje, maravilhosa. Fala, galera! Caralho, cara! O Guto já tinha pedido pra eu cuidar do Paulo, e aí eu abracei ele e falou assim, Ah, você é a Vicky. Ele foi falando o nome das pessoas e das duplas. É... E aí, tipo assim, meu, um cara bonito, presente. Tem muita gente que vai ter que substituir a contínua. É, eu tô sabendo. Porque o Guto aqui é um trisal e um casal aqui na casa. Tem um casal com ela. Trisal com a Thay. Barra casal. E é um casal com ela. Casal contigo? Aham. Então, você tem que suprir um trisal barra casal agora, filho. O que mais você vai ter que fazer é trabalhar nessa casa pra suprir eles. E você é a Isa, né? Isso. Amiga da Lari. Eu sei. A gente tá todo mundo conectado. O Paulo é mó gato. Como todo mundo aqui, é difícil. É muita gente bonita por metro quadrado. E o Paulo é uma pessoa muito interessante. Eu gostei muito dele. O negócio é o seguinte. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis garotas. Caralho, menino. Falta tempo. Caralho. Como é que tu tá, mano? Aí, Arthur mandou um abração pra ti, Lec. Mano. Bem-vindo, bem-vindo. Tamo junto. Tamo junto aí. Tu é foda. Curte a estadia, Lec. Pô, é hoje tu que vai cuidar de ele. Todas as meninas estavam ansiosas pra chegada do Guto, pra conhecer quem realmente é esse Guto que tá colocando terror lá na Casa Grafite. Caralho. O sistema Casa Grafite passou pra Casa Solar. Foi recebido de uma maneira incrível, Body Shot. Gente, que linda, que alma, que leve, que leveza, sabe? Nossa, por mim ficaria o Guto e mandaria outros pra lá. Troca. Mas queria o Guto e o Paulinho. Sabe mandar outros? Matheus, vai! Que horas vai começar o Body Shot no Paulo? Body Shot no Paulinho. Vai, Vicky! Eu tava muito ansiosa pra receber o Paulo, por tudo que o Guto fala. Então foi uma troca muito boa. E saludo para o Calypso! Vai lá, Vicky! Vai lá, Vicky! Vai lá, Vicky! Vai! Eles são inimigos do fim e a curtição ali pra eles é a prioridade. A recepção do Paulo foi muito legal. Todo mundo tava ansioso pra conhecer a dupla do Guto, porque o Guto é um cara que interage muito bem com todo mundo. Tchau, tchau, tchau!